Braulina, então bem-vinda a essa entrevista. Eu gostaria de estar te perguntando primeiro o seu nome completo e o lugar onde você nasceu. Sou Braulina Aurora, em Baniwa meu nome é Ripamare, sou da comunidade Tucumarupitá lá do Médio Rioissana, terra indígena demarcada Alto Rio Negro. Braulina, assim em geral quando a gente entrevista uma pessoa não indígena, a gente só pergunta direto da vida dela, mas eu gostaria de perguntar antes de você começar contando sua vida, se você contar um pouquinho da trajetória do seu povo, o que você sabe da trajetória do seu povo? Meu povo, a gente se autodenomina Medzeniaco, os povos Baniwa estão em tríplice de fronteira aqui no Amazonas, Venezuela e Colômbia. O município é São Gabriel da Cachoeira, o município onde os povos se encontram, lá nós temos a sede da instituição indígena que representa os povos indígenas, mas os Baniwa estão espalhados na margem do Rioissana, somos mais de 93 comunidades indígenas lá e somos falantes da língua indígena, e somos divididos entre clãs, então eu sou do clã Waripers da Kenan e no Rioissana tem isso, tem Corrodene, tem várias divisões e na nossa mitologia, e o surgimento dos povos Baniwa lá tem um lugar sagrado que é a Pui Cachoeira, em Baniwa se chama Ripana, então de lá que veio o surgimento de sermos seres humanos, assim, na mitologia, né, antes o mundo era só algo assim, que não existiam pessoas, né, então ele subentende que a partir do surgimento dos primeiros seres, nós temos o nosso próprio Deus que podemos, assim, de traduzir para português, que é a questão da nossa espiritualidade começa de lá também, nós temos essa relação espiritual tanto com os seres desde o nosso surgimento, né, então, é, sou neta da primeira mulher, Baniwa, né, a mágica, que já se configurou uma mulher, e que a parte dela também tem várias mulheres aí do meu povo nesse mundo. E aproveitar que você falou, então, de que você é neta, que lembrança que você tem, assim, da sua avó? Ah, eu tô falando da minha avó mítica, não é de avó família. Ah, sim, da sua avó mítica, né, mas da sua avó física mesmo. Então, eu sou filha de dois pais que são praticamente únicos filhos, né, meu pai perdeu, o pai dele tem quatro anos de idade, então, eu não cheguei a conhecer meus avós, mas eu tenho uma grande referência com minhas tias-avós, que são as tias da minha mãe. Eu tenho uma experiência de trabalho com elas, então, é tanto no sentido de conhecer os cuidados com o corpo por ser mulher, dividir a questão dos cuidados com as crianças, porque eu sou mãe de duas crianças, Então, tudo isso eu aprendi com minha mãe e com essas tias dela. Então, pra mim, a grande referência, a memória que vem, quando se fala de avós, eu tenho essas duas pessoas na minha vida que fazem parte desse processo, né, da minha história. Sim. E dos seus pais, da sua mãe, do seu pai, você sabe um pouquinho a história deles? E o que você lembra deles? Pode chorar? Então, eu sou caçula de oito irmãos, né, meus pais tiveram oito filhos, e eu sou caçula desses oito, né, então, eu fui aí uma surpresinha boa dos últimos irmãos. Meus pais, como eu falei, eles são filhos únicos, né, eles foram da geração que as famílias Baniwa só tinham três ou quatro filhos, né. A minha mãe é de três irmãos e meu pai só tinha ele e o irmão dele, que ele perdeu também, quando a gente não existia ainda. Então, toda a referência da ausência dos avós paterno e materno na nossa criação, foi suprida por tios que, tanto por parte do meu pai e tanto por parte da minha mãe, que assumiram esse papel de vó, né. Então, pra gente, a extensão familiar no meu povo, por exemplo, eu sou mãe dos meus sobrinhos, que são filhos das minhas irmãs, e meus sobrinhos, por parte de irmãos, eles são meus sobrinhos, a gente tem essa divisão familiar, então a gente tem muito esse contato familiar, por conta dessa, desse nosso formato família, e fiquei com meus pais até entre 10 e 11 anos. Eu tô na cidade desde os meus 11 para 12 anos, então eu tive aí uma temporada curta, né, assim, na companhia dos meus pais, mas também eles sempre estiveram presentes, assim, porque nas férias a gente sempre voltava para a comunidade. A gente contava dias para chegar mês de julho, para ir embora para a comunidade. Na época nós não tínhamos casa na cidade, eu não falava português, eu passei quase três anos na escola, mas eu não falava português. Até hoje eu não falo, né, mas pelo menos hoje eu já posso me comunicar com quem não fala baninho. Então, os dois são falantes da língua, a minha mãe até hoje não fala português, mas ela entende. E os dois também não foram alfabetizados. Dos oito irmãos, eu sou a única que chegou na universidade, assim, sou a única que tem nível superior. E isso já traz um pouco dessa responsabilidade também, né, porque eu sou, por ser caçula, meus pais são idosos, estão mais de 80 anos agora, chegaram ontem aqui em Manaus, eu tô em Manaus, eu tô com minha irmã doente de covid. Então, a gente fez um pouco, a gente sempre tem esse contato de emergência, a gente tentasse se reunir para um ajudar o outro, né. Então, a memória que eu tenho da comunidade é com meus primos, meus pais, mas também muito... Muito... Eu não tive adolescência, eu sempre falo para minha filha, porque de 11 anos para 12 tem que ter essa responsabilidade já de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, isso na cidade, né, num lugar que você não consegue dialogar com as pessoas, que não são do mesmo povo. E fácil também vivenciar a questão da discriminação mesmo, por você não falar português. A gente vai chegar nessa parte justamente da sua ida à cidade, mas eu queria perguntar um pouquinho mais de como foi a sua vida na comunidade, né, até esses 11 anos. Como é que era a vida lá, né? O que que você lembra da sua vivência, assim, de criança dentro da comunidade? Eu sempre falo que a gente tem a nossa própria formação indígena, né, a nossa forma de vivência a partir da prática, por exemplo. Por eu ser menina, desde 5, 6 anos, a gente já aprende a tratar peixe, porque nós comemos muito peixe. A gente já começa também a preparar a chibé, que é algo, a nossa bebida. E eu sempre falo muito de açaí, né? Então, a gente já aprende a preparar açaí desde 5, 6 anos, ainda na companhia das nossas mães e das nossas irmãs, né? Como eu sou caçula, eu tive esse acompanhamento da minha irmã do meio, né? Ela tá comigo até hoje também. E por ser, sempre ser a caçula, é sempre assim, ah, não pega porque você pode estragar isso. Aí vai lá, irmão mais velho, faz. Mas a vivência é justamente na questão de prática mesmo. Assim, você olha, você vai aprendendo. No meu povo, a gente não só planta roça, mas também a gente aprende a cuidar roça. Aprende plantar desde os primeiros anos, assim. Você já vai pra roça pra plantar frutas ou ajudar a carregar água. Porque as roças dentro das comunidades, elas são bem longe das comunidades de residência. Então, a gente saía de casa entre 4 e meia da manhã e 5 horas da manhã, pra chegar na roça às 7 horas da manhã. Aí passava o dia lá, assim. E as nossas roças, elas não só têm mandioca, como tem banana, tem várias frutas típicas regionais nossas lá. E o nosso almoço era sempre dentro dos portos, onde a gente encostava pra ir pra roça, né? Então, a gente não almoça dentro de casa. A gente almoça lá onde a gente vai buscar a mandioca. Então, era dia sim, dia não. Essa rotina de ir pra roça. E, ao mesmo tempo, você preparar bicho de caça pra comer, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, se você pegar uma pá que ela não vai saber tratar, por exemplo, né? Eu, entre 7, 8, 9 anos, isso a gente já fazia automaticamente. Porque a gente olhava nossas mães, nossas irmãs mais velhas fazendo, a gente também já ajudava. Então, a gente fazia, assim. Não precisava ir pra escola pra aprender a fazer isso, né? A gente fazia na convivência mesmo. De tirar lenha, carregar água na cabeça. Eu sempre brinco, por isso que eu não cresci muito nessa pequena. Porque a gente carregava muito panela de água na cabeça, assim. Pra ajudar nossas mães em carregar muita lenha. Pra fazer comida, pra fazer farinha. E tem gente que coloca na cabeça que acha que roças são próximas das residências. Não são. Às vezes, são lá pra dentro, os igarapés. Na minha comunidade de origem, a gente tem comunidade de residência. Mas as fossas eram dentro dos igarapés, lá pra dentro do mato mesmo. Variava entre quatro e seis horas, dependendo do tipo de terra firme que se fazia as fossas. Então, você saía de casa quatro e meia da manhã, você chegava em casa lá pra seis horas da tarde. Passava o dia lá mesmo. E os meus primeiros professores também foram meus irmãos e meus primos. A alfabetização foi tudo na língua, banil. E talvez por isso que eu não aprendi a falar português até hoje. Prefiro falar em banil. Mas foi esse processo, assim, de brincar com entre primos. E eu era ótima em roletar. Hoje eu não sou mais. Mas a gente tem muito essa rotina de brincar de vôlei, de bola, da comunidade. É presente até hoje nas comunidades banil. Se um dia vocês forem visitar, levem bola. Porque meus parentes vão ficar muito felizes. Jogar bola, assim. Mas é assim o momento de encontros entre adolescentes, os mais jovens e adultos. Mas era muito nesse sentido. E a comunidade é muito família, né? A gente é muito tio, muito primo. Lá, o que não é, o que é estranho pra gente. Ô, Brau, você tem uma lembrança, da sua primeira lembrança na roça? Você tem uma história que você pode compartilhar com a gente, da sua primeira lembrança? Teve tempo que não... Porque as roças são preparadas antes do verão, né? Porque no verão que são queimadas as roças. Eu lembro que teve uma época que nós não tínhamos roça madura. Porque não tinha tido verão pra queimar a roça, né? Pra preparar a roça. A minha primeira lembrança é uma roça grande, dos meus pais. A gente indo atrás de mandioca. Mas a roça ainda não tava madura. E eu lembro da minha mãe dizendo assim. É melhor a gente ter isso do que não ter. Porque a gente come muita farinha. Depende muito do beiju. Então, são... É que eu consigo guardar da minha primeira... A ajuda, assim, dentro da roça, né? E de plantar. Poder colher da sua planta, por exemplo, assim, de banana, que é o que a maioria das crianças baniam fazem. Você vai plantar junto com seus irmãos e com seus pais, as mudas de pimenta, né? Pra quem é menino. E banana variadas, assim. A gente tem uma banana muito regional nossa, local, que é aquele banana najá, que a gente fala, né? E najá, que é aquela pequenininha bem doce. Que é dado tanto pra criança bebê e pra criança já com idade entre 5 e 6 anos, né? Que é diferente desses banana comum que a gente vê na feira. A gente tem o nosso próprio. Então, esse sempre é indicado pra plantar, porque cresce muito rápido, amadurece muito rápido. Então, é sempre uma alegria quando você vai tirar a primeira vez, né? Da sua planta, essas coisas. Na sua infância, você lembra de algum ritual? Algum ritual importante que você passou? Como eu sou uma pessoa muito apressada, eu falei pra vocês que eu saí de casa entre 11 e 12 anos. Então, a formação que eu lembro na parte de cuidado enquanto menina foi da primeira menstruação. Eu fiquei 30 dias de dieta alimentar, de convívio social com os primos, com os irmãos. E faz parte da formação de toda mulher, né? De toda mulher, menina, bonível. E você passa a ter as restrições alimentares e você passa por momentos de aconselhamento. Tanto por parte da sua mãe, tanto por parte de tias, né? Quem tem tias, as avós. Como eu falei pra vocês, eu tenho memória muito grande com as tias do meu pai e as tias da minha mãe. Então, foram elas que também estiveram presentes nesse processo, né? Eu não tinha ideia o que era ter uma restrição alimentar, assim, se escuta assim, né? Ah, você precisa passar por isso por conta de várias coisas, assim. E hoje eu considero esse processo muito importante, assim, porque as coisas que a gente aprende nesse período é algo pro resto da vida. Assim, desde a forma como você se alimenta, como você se cuida, enquanto... Porque para os mais velhos é a partir da menstruação que você se torna mulher. Ou seja, tá preparada pra ser mãe, pra ser esposa, pra várias outras coisas. Então, a formação, desde o primeiro ano até entre 11 e 12 anos, você aprende na prática. Como eu falei, desde preparar peixe, fazer comida de bicho de caça. Todo esse processo de acompanhamento, durante essa restrição alimentar que você passa nessa formação, que outros chamam de ritual, eu chamo de formação, porque é o momento de formação. Aí você passa a ter outros conhecimentos e a importância desses conhecimentos pra sua vida. Porque o mesmo conselho que eu recebi, eu posso passar pra minha filha. Mas, infelizmente, quando ela passou pra esse momento, eu não estava presente. Mas a minha irmã ajudou ela nesse processo. Então, a gente tem muito isso, assim, durante esse processo, você recebe esses conselhos. Aí você vai passar pra outra geração, né? Que é a sua filha, filhas dela, se um dia ela tiver uma filha também. Então, são esses ensinamentos. A outra coisa que a gente recebe é quando você vai se tornar sogra. Porque, no meu caso, eu tenho tanto filha menina e tanto filho menino. Então, eles também passam esses conhecimentos durante esse processo de formação de 30 dias. E, antes de comer, você passa por aquele processo de limpeza. Tanto espiritual, tanto de corpo físico mesmo. Então, é o momento que eu lembro, assim, desse processo de formação. E, depois, eu passei por uma bem idêntica quando eu tive minha primeira filha. São os mesmos cuidados, mas um pouco diferentes, né? Que são outros saberes que são passados nesses momentos. Você pode falar um pouquinho sobre como é essa restrição alimentar durante esses 30 dias? Você tem uma lembrança do que você passou, do que você pensou durante esse momento? Acredito que somos preparados para passar por isso. Porque você sabe desde criança que você vai passar por isso, que é necessário, que é importante. Você deixar de comer comida que você gosta, porque você precisa passar por essa formação. E, por outro lado, durante essa formação, que você fica com restrições alimentares, você também pode cometer erros. Por exemplo, existem mulheres bani ou aquelas que estão preparadas para preparar remédios. E existem mulheres que são preparadas para a vida externa da comunidade. Que é você saber ficar só ouvindo, falar só na hora certa ou falar quando você é questionada. Então, são vários... Por isso que eu chamo de formação. Aí, tem mulheres que são preparadas, por exemplo, para serem mestres de cestaria. As mulheres baniuas também produzem muitas cestas. E preparam uma farinha... Não é que é do meu povo, mas a gente tem uma farinha boa. Então, nesse momento também que as tias, a mãe, as tias da menina, ela fala o tipo de farinha, que é bom, né? Para que... Que vai trazer também harmonia entre as famílias. Porque a menina é preparada para casar. Geralmente, na primeira menstruação, quem tem primos já com idade... Na mesma idade para casar, ela é preparada justamente nesse momento para casar. Aí, tanto aprende a preparar remédio, preparar comida e preparar mudas de planta, ela também recebe o cuidado com o cabelo. Assim, nosso cabelo é liso, tem que ser nesse liso, natural, preto. É muito típico das mulheres banias, assim. Você precisa aprender e cuidar do seu cabelo. Porque alguém pode falar mal de você. Você não recebeu esse aconselhamento. Então, você precisa também... Conhecer pouca coisa, mas muita coisa ao mesmo tempo. Porque na idade entre 11 e 12 anos, você tem que ter uma boa memória. A gente memoriza as coisas, a gente caminha com essas informações com a gente. Se vocês me pediram se escreveu isso, Braulina, não. Está comigo. Escrevo algumas coisas, mas tudo não. Então, são coisas que a gente aprende para a vida toda. Até no tratamento dos mais velhos, dos amigos. E quando a gente é preparada para uma vida, quando eu falo externa, que é justamente fora da comunidade, né? Essa relação, muito de se preparar para seres que a gente não consegue olhar nos olhos. Para o meu povo, esses seres existem. Podem machucar a gente e, ao mesmo tempo, podem bagunçar com a nossa vida. Então, a gente também é preparado nesse momento da gente se cuidar. Não pega muita chuva. Quando tiver vento, você sabe se cuidar. Então, essas informações são muito importantes. Esse momento de formação de informação. Então, eu sei o que carrega dentro de você depois é com você. Porque eles passam muito isso. E, Braulina, teve alguma mulher específica que foi muito importante para você como uma formadora, como alguma mestra, alguma pessoa principal que conduziu você nisso? Eu tenho uma minha tia, minha tia-avó, que eu perdi dois anos atrás. Foi uma mulher que me ensinou... Uh, tô chorando. Eu acho que essa é a questão de ter força para todo momento, assim. Não só em questão de saúde ou força física. Mas você ter força para enfrentar várias coisas, assim, da vida. Mas... De todas as mulheres, porque eu tenho duas irmãs e eu tenho uma outra irmã, que é minha irmã de criação. E depois a gente teve só filhos. As primeiras filhas da minha... Da geração de irmãos foram as mulheres. Então, eu sou muito odiada de mulheres. Mas, de referência de vida para mim, a minha mãe é essa minha tia-avó, que me ensinaram muita coisa. E vocês, como povo, nesse seu período de infância, passavam por alguma dificuldade, algum conflito ali na região? Você lembra? Dificuldade que já, assim, começando a entender um pouco da questão da luta pelos direitos, foi muito nesse sentido da gente não falar português. Então, eram escolhidas algumas pessoas que conseguiam trocar algumas palavras com outras pessoas de outro povo para esforçar os garimpeiros da nossa região. Desde aquela época, eu ouvia muito, assim, que mulheres de tal idade foram estupadas por esses garimpeiros. E que filhos desse estupro hoje são banilhas, bem branquinhos, de olhos claros, olhos verdes. Lá em algumas comunidades, lá na minha região. Então, essa é a memória que eu tenho nesse contato violento, né, de pessoas não banilhas dentro da comunidade. E que meus tios tiveram que expulsar numa noite. E, assim, nós não tínhamos uma referência de uma associação como nós temos hoje. Então, eles pegavam os pais, os irmãos mais velhos, mais a espingarda, para expulsar essas pessoas de lá. E eu lembro que muitas mulheres ficavam muito favoradas e a gente ficava, assim, se escondendo dentro do mato, assim, porque não podia, né, ficar perto dessas pessoas. E tem uma lembrança muito engraçada, já um pouco, eu acho que eu já tinha oito, nove anos. As primeiras vacinas chegaram na comunidade dos banilhas. E desciam os helicópteros para vacinar os indígenas, né, já na época da SPI, eu acho. Helicópteros desceram e corremos para o caminho dentro do mato, assim, a gente não conseguia falar com essas pessoas, porque a gente não falava português. Como eu falei para vocês, fazia três anos estudando numa escola não indígena, mas eu entendia, mas não falava português. Aí, se a gente for pensar nos dias de hoje, nossa, a gente corria das pessoas que estavam tentando ir lá ajudar a gente, né, para tomar vacina, para alguma prevenção. Mas a gente corria muito das pessoas, a gente que escutava voadeira. Hoje tem muitas voadeiras que são barcos de alumínio dentro das comunidades indígenas, mas na época, se a gente escutava o barulho desse barco, a gente corria para dentro. Então, a gente já tinha esse preparo, assim, de não receber pessoas estranhas dentro das comunidades. A gente era muito... Sim, eu tenho duas tias que sempre moraram perto da gente, era assim, pegava as crianças e corria para dentro. E lá, como a Colômbia, a Venezuela, os primeiros empresários que entraram para fazer essa troca de mercadoria dentro dos povos baníos, então, algumas mulheres aprenderam a falar espanhol e não português. Então, era meio de se comunicar. Alguém que falava mais ou menos espanhol ia lá receber essas pessoas que chegavam nas comunidades. E isso foi no tempo da infância, assim, que eu não sei como eu estou sobrevivendo dentro de uma cidade nesse tempo todo, mas na minha infância eu tinha muito medo das pessoas. Até hoje eu tenho de pessoas muito altas, eu não falo com pessoas muito altas, para mim eles comem pessoas. Então, eu sempre tenho o maior medo das pessoas muito altas, assim. E em 2005, a gente estava em Brasília com o meu irmão e veio um cara muito alto. O cara tinha, eu acho que 2 metros e 5. E meu irmão sabia que eu tinha medo de pessoas muito altas. E meu irmão tirou uma foto minha com essa pessoa e a gente contou para ele o porquê que a gente quis tirar foto, assim. Até hoje, assim. Eu tenho muito medo de pessoas que eu não conheço. Bom, Braulina, queria que você pudesse aprofundar-se um pouquinho nessa história do garimpo, né? Como é que era isso? Foi um dia só que seus parentes expulsaram os garimpeiros? Era uma coisa recorrente? Ou às vezes você chegava a ver garimpeiro, você mesmo chegava a ver garimpeiro na terra? Como é que era? Explica um pouquinho melhor isso. No Rio Negro, ele chegava, acho que já no Rio Negro sempre teve essa questão da expressão de ouro, né? Por pessoas não indígenas e também os parentes trabalhavam com eles. Mas quando chegou os garimpeiros na balsa, que foi a questão já que eu comecei a entender um pouco esse lado de que eles precisavam sair de lá porque a gente não queria eles, eu acho que foi entre o que eles chegavam, não falavam com ninguém da comunidade e raptavam mulheres à noite, assim, para violentá-la, claro, né? E essa questão de expulsão, eu acho que até chegou aí na... tem algumas informações aí na memória do acervo, foi quando os mais jovens começaram a entender que o rato de mulheres era uma violência, então esses caras não precisavam ficar lá. Aconteceu, acho que, umas três vezes que a gente presenciou nesse formato, assim, de que foram mandados embora. E sempre era ali na região do Médio e Sana, porque as pessoas do Baixo e Sana aqui já falavam um pouquinho mais português do que o pessoal do Médio e do Alto. Mas todas essas lembranças, Brau, são da sua infância, desse tipo de encontros que ao mesmo tempo era de pessoas tentando extrair o ouro e trazendo violência às mulheres, sobretudo. Sim. E tem crianças, né? Heranças desse processo lá. E tem crianças, né? Muito bem. E aí, com 11 anos, você falou que você fez a sua formação, né? E você seguiu para São Gabriel da Cachoeira, é isso? Para continuar seus estudos escolares? Eu comecei a vida escolar com 12, 13 anos na cidade já. Ensino fundamental, porque nas comunidades, não tinha, na época não tinha ainda educação escolar indígena dita hoje, né? Somente depois, anos depois, eu acho que a educação escolar indígena começou na comunidade do Rio de Janeiro entre 2000 para 2003, a implantação da escola Pamar, que é lá da minha região. Mas antes disso era só até quarta série, né? Que é hoje, terceiro ano, se não me engano. Mas foi esse o motivo que você foi para a cidade, que você se mudou para a cidade? Como? Você foi para a cidade para estudar ou foi por algum outro motivo? Foi para estudar. Eu já tinha meus irmãos mais velhos na cidade estudando e fomos nesse ritmo, assim, porque... Por que de ir para a escola? Nós tínhamos dois irmãos que tinham ensino fundamental. Ele, essas pessoas, a comunidade escolheu para serem nossos professores para alfabetizar os irmãos mais novos dentro da comunidade. Mas, ao mesmo tempo que meus irmãos se tornaram professores de irmãos mais novos e dos primos, também entraram no movimento indígena. Os meus irmãos são os que mais começaram a vida no movimento entre 16 e 19 anos. Eles já eram presidentes das associações, já faziam parte da nossa associação. Então, de lá, nesse processo de formação, o nosso irmão mais velho, que é um segundo pai para nós, porque é assim que é dito na nossa formação cultural, ele tomou essa responsabilidade de ajudar os mais novos a estudarem para terem melhores formação, para melhor defender os direitos dos povos, da comunidade. Então, eu vim muito nova, mas também eu tinha toda uma proteção dos meus irmãos mais novos, mais velhos, quer dizer. Então, muito nesse sentido de se formar mesmo, falar português. Imagina uma mulher, Baniwa, na época, entre 95 e 96, não tinha ninguém do meu povo que falasse português. Entre 97 e 98 foi quando a gente começou a retornar para as comunidades, mas também a gente já se comunicava com as pessoas que não falavam Baniwa. Então, ou você aprendia a falar a língua geral da região, que é Iengatu, ou você aprendia a falar português. Então, indo para a cidade para estudar, você tinha essa dupla formação, que é Baniwa e falar Baniwa e também falar português. E, Braulina, muito interessante isso da língua, eu queria aprofundar um pouco nisso, mas eu queria perguntar, você chegou na cidade, você saiu da comunidade, chegou na cidade. Como é que foi esses primeiros dias, a primeira semana, o primeiro mês mudando? Como é que foi sua vida? O que você sentiu? O que você sentiu? Eu vou ser muito sincera com vocês, foi um dos piores da minha vida, mas o pior foi em Brasília, viu? Mas, em São Gabriel da Cachoeira, nós tínhamos nossos pais dentro da comunidade que sempre mandavam farinha e comida de peixe muqueado para a gente. Era perto, eles mandavam de carona com o pessoal da Funai ou com alguém conhecido nosso. Então, a gente mantinha essa questão da culinária, dentro de casa. Foi o primeiro encontro meu com a comida estranha, de pessoas estranhas. Porque assim que eu cheguei, eu fui babá por quatro anos, em São Gabriel da Cachoeira. Trabalhei como babá, cuidando filhos de militares. Então, o meu primeiro trabalho foi cuidando o filho de um major. Era um bebê de cinco meses. E ela queria uma pessoa... Eu sempre cuidei de criança, porque eu sempre tive primos, sobrinhos, muito cedo. Então, eu sempre soube cuidar de criança. Eu fui... Só que eu nunca tinha almoçado na casa. Eu ia, cuidava da criança. O marido dela chegava e eu ia para casa tomar o meu chibé. Nunca comia em casa. Na casa onde eu trabalhava. Na primeira vez que eu comi lá, eles comiam salada. Tipo, tinha tomate, tinha alface, tinha arroz e feijão. E são coisas que não são presentes na minha vida e na minha alimentação cultural. Assim, gente, o que é isso? Aí, o marido dela... Hoje somos amigos, né? Mantemos contato. Ela falou assim... Eu lembro muito bem a cara da Braulina quando ela olhou para pedaços de tomate. Gente, eu não como salada até hoje. Não nego. Eu vou para a casa dos meus amigos não indígenas. Eu falo, olha, gente, isso é comida de vocês. Minha comida é aqui, é carne, alguma coisa. E minha pimenta. Então, foi uma das dificuldades. Além de eu não falar, mas tinha essa questão da alimentação. Foi o primeiro contato com o pão, por exemplo. Nossa, o pão é muito esquisito. Eu não como até hoje. Eu como um pedaço e olho lá. Mas a gente sente muito essa diferença quando a gente sai da nossa comunidade, quando vai para a cidade. Então, a alimentação é sofrimento para todos nós. Não só para o Baniú, mas para outros povos também. E não saber se comunicar. Hoje, eu entendo, quando eu trabalhei com jovens na Unibê, as primeiras pessoas que chegavam, que vieram da comunidade para a universidade, eles eram pessoas muito caladas. Por que a gente fica calado? Porque a gente consegue entender, mas a gente não consegue conversar, dialogar com outras pessoas. Eu passei por esse processo também. Então, foram uns três anos da minha vida na escola, mas eu não tinha amigo, porque não tinha como fazer amizade. A pessoa que ia para a escola e voltava à escola comigo era a minha prima. Então, a gente, no caminho, falava em Baniú, xingava as pessoas em Baniú. Para ela, era a maior diversão essa, porque eles não entendiam nada. Então, sempre falar em Baniú, para mim, sempre foi maior dificuldade, para dialogar, para quem não fala Baniú. Então, não foi bem feliz, não, nos primeiros anos, mas tinha que ficar, tinha que ajudar também meu irmão com os filhos dele. Foi assim, é muito família, quando a gente sai também nesse processo, você não sai sozinho, você sempre sai com família e carrega... A gente sempre brinca que a gente é uma aldeia, porque a gente não anda só, a gente sempre anda com mais pessoas. Você comentou, Brau, que você foi para São Gabriel para estudar, há exemplos dos seus irmãos, que tinham estudado e faziam já parte de associações. Que associações você está se referindo? A Associação Indígena, lá da minha região. Do Isana e da Foirne? Não, só lá da minha região, mas com a OIB, que é a nossa associação de base, lá do médico. Isana. Entendi. Quando você era jovem, a Foirne já tinha sido criada, você tem lembrança dessa construção, dessa organização? Não. Meu irmão foi primeiro secretário da primeira diretoria. Jéssica foi um dos primeiros diretores. Então, eu estou lá desde quando a Foirne era só casinha de madeira. Hoje, ela tem uma estrutura física bem grande, que deve passar pela reforma esse ano, ou ano que vem, se não me engano. mas eu sempre estive presente, assim, lá, por conta disso, assim, através dos meus irmãos, tios, assembleia, para decidir coisas, sempre estiveram presente na minha vida, assim, de reunião. e como não tinha recurso para eles contratarem pessoas para fazer comida para tantas pessoas que vinham da comunidade, isso era papel das irmãs, que era, no caso, eu e minha irmã, mais uma outra tia, de outro, esse nosso primo que a gente perdeu esse ano para a Covid. Então, eram sempre as primas que assumiam essa parte de fazer comida para essas pessoas. então, assim, você sem, ao mesmo tempo que você está no meio, você é apoio também, no logístico, na alimentação, PCB pessoal. Então, a gente sempre esteve nos bastidores. Esse irmão que você falou que foi presidente é o André? Qual o nome dele? Meu irmão foi, ele foi secretário da Coirne, Bonifácio José, que é meu irmão mais velho. Depois, o André foi vice-presidente da Coirne já em 2004, se não me engano, entre 2012 para 2004. E nessas associações que você está comentando, Oi, Bi, Coirne, pelo menos nessa época que você era, nessa juventude, qual era o papel das mulheres? É isso que você estava comentando? Mas na alimentação, elas também assumiam esses cargos de direção, de articulação? Não. As mulheres sempre estiveram no apoio mesmo, assim, de preparar a comida, mas também, ao mesmo tempo, tem uma questão dentro das mulheres banilas, que elas que falam para o homem falar daquele jeito. Então, elas que preparam um discurso, tanto para decidir e para levantar uma questão. então, elas sempre estiveram pela voz dos homens, até hoje. Somente esse ano, a associação lá da minha região conseguiu eleger a primeira mulher na associação. Então, as mulheres, ao mesmo tempo que elas sempre estiveram presentes, mas também elas sempre foram muito silenciadas. Não no sentido de não estar falando, mas elas falavam através dos maridos, dos filhos, mas elas têm um papel político muito importante nesse sentido de debate, de levantar as pautas, mas não por elas, elas sempre falam para o marido falar daquele jeito, fala para o filho apresentar daquela forma. Eu lembro muito bem da minha mãe e da minha tia, quando elas exigiram uma escola, ensino fundamental, ensino médio lá na minha região, foram elas que falaram assim. Então, foram as primeiras mulheres também a reivindicar a escola, porque muito nessa ideia dos filhos não saírem mais da comunidade. Então, elas falavam assim, a gente não quer que nossos filhos passem necessidade na cidade, por isso a gente quer escola nossa. Então, o formato da escola para a Mali, para a Mali na minha região, é muito da ideia das mulheres. Claro que quem pegou, escreveu e trabalhou dessa forma foram os filhos delas, mas a reivindicação veio das mulheres. Eu acho que tem na ata da assembleia na minha comunidade onde essas mulheres pautaram isso. Porque assim, a gente ficava quatro meses na cidade estudando e voltava para casa no mês de julho. Então, ficava um mês lá, só que às vezes a gente não tinha condição de descer de novo para a cidade, às vezes por falta de carona, às vezes não tinha combustível mesmo, assim, para descer. E para vir da comunidade, da minha comunidade de origem para São Gabriel da Cachoeira, a remo era em torno de 15 dias. Hoje, num barco de alumínio que a gente chama de voadeira, se for no 15, são três dias. Se for no 25, é um dia, você para um lugar para dormir. No 40, você sai de lá às sete horas, chega no outro dia, você só dorme em um lugar também para chegar na cidade. Então, é muito longe da cidade. Então, é por isso que na concepção delas era muito melhor ter uma escola com professores banilas, porque já tinha uma formação de professores banilas que podiam assumir essa escola. Então, a partir daí, sim, tem mulheres professoras, tem mulheres banilas na associação, criou-se associações específicas das mulheres, que é do clã da minha mãe, são de outros rios, mas elas começaram a se organizar a partir disso, assim, de que elas têm produto delas, que elas podem também, e começou muito depois das primeiras formaturas também dos internatos. As mulheres começaram a ir para internatos. Quando elas retornavam dos internatos católicos, elas assumiam uma escola indígena na comunidade, então, elas passam a ser professoras. Claro que não são muitas, eu lembro aí entre das mulheres banilas, acho que entre quatro, cinco mulheres que viraram professoras dentro da sua comunidade para ensinar os mais novos, né, na escola. somos muito pouco, nós não somos muito, não, a gente talvez daqui 20, 10, 20 anos, a gente tem aí uma outra geração de mulheres banilas com outras profissões, né, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aí uma médica do meu povo e duas enfermeiras, se não me engano. Tem muitas professoras porque elas conseguiram se formar através da formação intercultural, né, que é aquela específica para professores. Então, aí a gente está em torno de 15, 20 mulheres banilas que são professoras na comunidade, mas no movimento algumas pessoas se destacam, não é todo mundo, nem todas elas também gostam dessa parte política. Então, o Braulino, não, pode se perguntar, Dias Rui, é que eu vou querer voltar lá atrás do negócio, mas se quiser ir nesse assunto, pode ir. Não, pode falar. Braulino, muito interessante essa coisa que você está falando das mulheres, eu queria depois que você voltasse a isso, até porque, pelo que eu entendi, até o tema da sua pesquisa, mas eu fiquei um pouco intrigado com isso que você falou, que quando você chegou, você foi trabalhar na casa de um militar, né? Eu queria te perguntar como foi isso, né? Porque sai direto de uma comunidade indígena para ir na casa de um militar, como é que você foi tratada lá? O que você viu de diferente? Isso é muito comum lá na minha região, porque lá tem quartéis. Dentro das comunidades indígenas, no Rio e Sana, temos aí um, dois, três, dois quartéis dentro das comunidades baniu. Então, quando eu cheguei na cidade, você não tem como sobreviver porque sua família não tem recurso para lhe manter na cidade. Então, a saída que você tem, você não tem experiência de outra profissão, assim, você é de menor, você precisa sobreviver na cidade. Então, a saída é cuidar de criança. No caso da minha irmã, a minha irmã já veio para a cidade com 19 anos, ela foi para ser cuidadora de casa, assim, auxiliar de serviço. Meu irmão, que era homem, ele foi para a padaria. Éramos três irmãos mais novos, com o nosso irmão mais velho, que também não tinha condição de manter a gente na cidade, então, tínhamos que trabalhar. por eu ser de menor e não falar português, a única coisa que eu sabia fazer, porque eu não podia ir para a cozinha, porque eu não sabia fazer comida, essa comida que não é nossa, e muito menos, gente, eu não sei o que é rodo, pano, sei lá o que, material de limpeza que se usa na cidade. Eu sei lá da minha comunidade que é uma vassoura de cipó para limpar o quintal, para limpar a casa, é outro tipo de vassoura. Então, toda essa informação que parece besteira, mas quando você chega na cidade que não é do seu convívio, é assustador, assim, então, você vai para o lugar onde você consegue sobreviver, então, você precisa trabalhar para comer e ao mesmo tempo você comprar seu material escolar, assim, porque não é mais um caderno, você precisa ter três, sete cadernos para, para assistir a aula. Então, e as fardas na época eram compradas, então, você trabalhava tipo um mês para comprar uma farda. O seu salário era o quê? Trinta reais, né? Considerado salário. E era muito mais nesse sentido de ajudar mesmo, assim. Não, o único sofrimento meu até hoje é com relação às comidas. em qualquer lugar. E você chegou a comentar também do que você sofreu uma discriminação, né? Lá no começo você falou que tinha passado muita discriminação na escola, né? como foi isso? O meu povo para olhos de outros povos são um povo atrasado, porque a gente não fala o português. e temos e temos aquele apelido perjurativo, se for considerar a questão da discriminação, somos conhecidos como insaneiros. Então, quando você ouvia essa palavra insaneiro, você era aquele insaneiro atrasado, que não fala português, que não tem estudo. se você pegar um pouco da dissertação do Gerson, ele também traz um pouco desse sofrimento nosso da forma como outros povos se referenciam a nós. Era sempre assim, nossa, aquele povo que não tem estudo, insaneiros, aqueles banilas que só falam banilas. Era assim, essa questão é diferente. na minha região, a colonização que chegou lá foi uma igreja evangélica vinda dos Estados Unidos. Então, essa missionária, em vez de ela fazer eles pararem de falar banil, ela traduziu tudo para banil. Então, para a gente é muito importante falar banil. Desde a Bíblia foi traduzida para a língua banil, os cantos foram traduzidos para banil, a memorização das mulheres banil é um espetáculo. Se pegar uma Bíblia, você vai ver, elas vão falar direitinho o que elas conseguem ler, mas em banil. Os cantos são em banil. Então, por muito tempo, eu acho que em torno de 10, 5 para 10 anos, a gente sofreu muito isso de outros povos, de dizer que meu povo era um povo atrasado. mas hoje atualmente são o povo que são mais referenciados por outros povos porque temos intelectuais banil em vários lugares, seja esses que têm formação em ensino superior, seja esses que são lideranças de base, de lideranças indígenas. Eu tenho um irmão que super escreve e gosta de escrever e não tem nenhuma formação superior, mas é algo que ele gosta de fazer. Então, hoje é ao contrário. Hoje eles falam assim, são os banilas de novo. Você vai sempre ver, nossa, é banilas de novo. Você vê o Jesse uma grande referência na minha região, que é o cara que passou por todo esse sofrimento de discriminação de outros povos por sermos sempre dito nesse formato perjurativo de sermos povo atrasado. mas hoje eu não considero isso como sofrimento, mas é algo que a gente guarda em nós. Porque alguém dizer que você é atrasado, você dizer assim, nossa, essa pessoa não me enxerga como humana, que é exatamente o que o Estado faz com os povos indígenas. Então, isso é uma coisa que a gente carrega com a gente. Muito nesse sentido da escolarização. Mas, para a gente, é muito orgulho de poder dizer que eu sou um desenhado, ripamare, falo banilas. Para mim, isso é muito importante, faz eu me sentir ser quem eu sou. em São Gabriel, você seguiu estudando até terminar o ensino médio? E trabalhando com o major? não, eu tenho várias experiências de morar na cidade, de ser babaco nos primeiros três anos e depois que eu comecei a falar português, se hoje meu português é péssimo, imagina naquela época, de eu conseguir trabalhar como eu passei, eu aprendi a cozinhar com o meu irmão, então, eu passei para a cozinha, trabalhei na casa de família e ao mesmo tempo eu trabalhei auxiliar de cozinha de um restaurante. Lá, sim, eu aprendi a falar português, porque lidava com o público, às vezes as as garçonetes que trabalhavam elas não iam e tinha que assumir esse papel de ir para frente, mas meu papel era muito assim lá para dentro, dentro da cozinha. E no meu ensino médio eu trabalhei nesses dois lugares, casa de família e nesse restaurante. e já falava português, eu já conseguia me comunicar com as pessoas, eu passei a fazer curso de informática e muito por conta do movimento indígena e meus irmãos sempre estarem na frente, eu fui a primeira a saber mexer em computador, de imprimir, fazer essas coisas bem básicas e eu já consegui ajudar as pessoas. Então, dentro da minha escola, a gente também, eu fiquei como monitora para alguns alunos que não sabiam nem ligar e nem desligar o computador, na época era aquele computador gigante. Então, a partir de lá comecei a ser monitora até hoje na formação e é algo que eu gosto de colaborar com as pessoas e me faz bem também. e, Brau, você tem religião? É uma pergunta que eu queria ter feito mais no início, mas agora você falou da, mencionou a Bíblia, a presença católica no território Baniu, Rio Negrino. Você tem religião ou você tinha? Como é a sua relação com isso? eu acredito em Deus da qual eu fui ensinada e meus pais são muito cristãos, inclusive a minha formação, a preparação espiritual também vem disso, mas também a gente tem essa preparação espiritual que eu falo a partir dessa formação, mas é algo que também eu rebato muito, assim, porque a gente perdeu muitas práticas a partir da entrada das igrejas dentro das comunidades indígenas, então, a partir da geração da minha mãe, que já foi depois da Sofia Miller, as mulheres, o único ritual cultural que passamos até hoje é essa restrição alimentar na formação, na primeira menstruação, isso nunca deixamos de fazer, claro que foi deixado várias coisas que foi contada pela minha avó, essa minha tia-vó que eu falei para vocês, de como perdemos muita coisa a partir da igreja, né, então a minha formação de fé vem dessa, do nosso particular que eu falo assim, que eu falo que os povos indígenas têm sua espiritualidade singular, que é muito diferente, varia de povo para povo, mas também tem a presença dessas igrejas nas comunidades. Como é que era isso da presença das igrejas nas comunidades? Você tem alguma lembrança de meio missionário, igreja católica, igreja evangélica, como é que era isso? Para mim está muito baixo, você pode repetir? Desculpe, eu perguntei justamente como é que foi para você, como é que você via essa presença das igrejas, né, era um processo de evangelização mais brutal ou era uma coisa que vocês conviviam normal, como é que era o contato que vocês recebiam? A minha geração já era só entre os Baniuas, então não tinha esse de serem outros missionários não indígenas, por exemplo, né, na minha região tem pastores Baniuas, tem diáconos Baniuas, e a minha geração já nasceu nesse berço de igreja, assim, em cada comunidade que você for na minha região você vai encontrar uma igreja Baniuas, Batista, não sei o que lá, Unidas, mas tem essa formação de pastores indígenas dentro das comunidades, não é migabando, mas o meu povo, ele é um povo limpo, assim, de limpeza mesmo, somos pessoas muitas individuais, a gente não come junto, tipo no mesmo prato, com várias colheres, por exemplo, cada Baniuas tem seu copo, cada Baniuas tem seu prato, sua colher para se alimentar, e ao mesmo tempo, os quintais são muito limpos, então em torno de 5 para 7 metros, os quintais dos Baniuas são limpos, e ao mesmo tempo, nossas casas são grandes, a gente não tem uma cabana, aquela ideia de cabaninha mal feita, nós temos casarão, a gente tem casa para receber amigos, a gente tem casa para receber famílias dos pais e das mães, e a casa de farinha é bem distante dessa casa de dormir, e ao mesmo tempo, você tem porto somente para você tomar banho com sua família, que não é dividido com a comunidade, que tem aquele porto coletivo que é onde vai todo mundo, então essa é um pouco diferença da organização cultural social dos Baniuas para outro povo do Rio Negro, quando da primeira vez que eu fui para outra região, que é um pouco que a gente sempre divide com alguns amigos, Baniuas, que é assustador, é só uma casinha, nossa, como é que eles só têm uma casinha, por que essa casinha, então a gente foi muito criado nesse sentido de que se você compartilha muita coisa, você pode ficar com uma doença daquela pessoa, então a gente também foi muito orientado de que você precisa ter esses lugares somente para você e sua família, isso foi muito da metodologia como essa missionária chegou nas comunidades, mas as comunidades Baniuas já eram gigantes, assim, só para vocês terem uma ideia, as famílias Baniuas na época quando ela chegou variam entre 16 a 25 famílias dentro de uma comunidade, então sempre eram comunidades grandes e essas famílias mantinham entre 3, 4 casas grandes, fora a casa de formação, fora a casa de desses encontros pré-rituais de Japrutu, da Bucuri, essas coisas eram outros lugares, assim, então o centro comunitário, o centro de convivência dos Baniuas, aí é bem enorme, assim, tem um lugar que você vai se sentir super bem se um dia vocês puderem ir lá. hoje, eu tô falando da minha infância, hoje a Braulina passou 7 anos em Brasília estudando e faz 3 anos que eu não vou pra minha comunidade lá pra dentro, então os centros comunitários hoje, eles são de alumínio, o teto de alumínio, os bancos a gente continua mantendo aquele formato de banco que não é cadeira, no centro comunitário e algumas comunidades de Baniuas retomaram a questão da formação com Jurupari, então tem rituais, tem pinturas faciais, tem essa formação que por um tempo ficou aí adormecido, algumas famílias retomaram isso fortemente e justamente pra valorizar que o nosso é tão importante quanto ter diploma, eu acho que esse um pouco o que faz também nesse processo de reflexão de quem somos nesse lugar de formação, né? E aí eu é legal que você falou isso de Brasília, a gente vai chegar lá em Brasília também, né? Mas queria voltar também lá aquele pedaço que você tava falando de como funcionavam as associações, que você falou que as mulheres, elas tinham um papel muito de auxílio na cozinha, tudo. Queria te perguntar se você quando, como é que você via isso, né? Se você tinha vontade às vezes de falar, né? Como é que isso, porque você hoje, por exemplo, estuda, escreve, eu vi um vídeo seu falando, né? Então, teve alguma ruptura, né? Nesse processo, como é que foi que isso aconteceu? Então, então, essa geração da minha, a gente já veio, seis sobrinhas de professoras, dessas primeiras mulheres que foram professoras, e uma mulher banil, lá da minha região, já tinha feito parte da diretoria, de uma associação, e tínhamos essas tias referência a professoras. Então, a gente começou a participar ativamente também dessa discussão, e fomos essas pessoas que fizeram tanto parte administrativa dentro das nossas associações, como também a gente ficou na representação regional para trabalhar com os 23 povos. Então, não fiquei mais nesse de ser apenas auxiliar. nos primeiros momentos, assim, por ser muito nova, eu compartilhava com meu irmão aí nos bastidores de ser apoio, de distribuir comida. Não sei se vocês já tiveram experiência de assembleia, mas nas nossas assembleias sempre tem entre 300 e 400 pessoas, e parente não vai sozinho, parente sempre vai com a esposa, com o filho, com o sogro, sogra. Então, não é só aquele parente que vem falar naquele evento, ele vai junto com a família. Então, sempre foi nesse sentido, assim, de sermos apoio também para, nem muito nessa formação de aprendizagem mesmo. Então, já não foi mais, eu já fui presente de outra forma, assim, muito nessa parte do trabalho administrativo para com o meu povo e também passei a trabalhar com os 23 povos muito no sentido de formação e já era chata, sou chata até hoje, mas, assim, de não ficar calada nessa parte, né? Sempre estar na frente, colaborando. Obrigada. Bom, então vamos seguindo. Você está falando aí da experiência de ser uma geração diferenciada, né? Você comentou que depois de São Gabriel, a chegada na cidade de São Gabriel foi muito difícil, mas mais difícil ainda foi ter ido para Brasília, né? Você foi para Brasília para ir para a universidade, para entrar na graduação? Não, você estudou o quê? E como foi isso de você ser uma pessoa que você comentou que você é a única que fez estar no ensino superior, né? Como foi esse processo de ser essa geração, né? De uma mulher estudante, uma mulher que é universitária, como foi essa passagem de São Gabriel até chegar em Brasília, na Universidade de Brasília? Antes de Brasília, eu tive uma experiência aqui em Manaus, né? Como eu falei para vocês, eu estou em Manaus por conta da condição de saúde de uma das minhas irmãs. eu cheguei na capital com 18 para 19 anos para a primeira graduação. Então, foi também o primeiro, já ouvia falar da COIAB na época, eu cheguei aqui na época que eles estavam fazendo formação etnoambiental e já participava ativamente do movimento estudantil aqui no Amazonas e já foi fazendo parte da diretoria, da associação, assim. Então, esse movimento estudantil, movimento indígena, sempre esteve presente em todos os lugares, assim. Ainda mais vindo da minha região, foi fazendo parte também da diretoria. Então, morei aqui em Manaus três anos, retornei para trabalhar com o meu povo já com uma formação mais... não preparada, mas era alguém que já podia assumir a gerência de vários projetos. Então, retomei para trabalhar com o meu povo. Eu trabalhei três anos diretamente com eles, mas já como gerente, assim, já era uma outra pessoa daquela que vinha de lá. E, ao mesmo tempo, a maternidade me pegou de surpresa, assim. Na minha cabeça, na época, a maternidade era assim, você se tornou mãe e você deixou de fazer várias outras coisas. Então, aí eu fiz uma escolha entre a universidade e a maternidade, eu escolhi a maternidade. Foi ser mãe 100% para a minha filha e trabalhando dentro de casa, com o meu povo, com as pessoas que podiam me dar apoio também durante esse período tanto da gestação, da primeira infância da minha filha. Então, por isso, me afastei da universidade de dez anos. eu achei que ele não teria força para retornar à universidade, mas, nesse período, eu tive muitas perdas, assim, perdi meu irmão na cidade para a violência. Foi violência de trânsito, né, me atropelado e, dois anos depois, eu perdi o pai da minha filha, então, eu me tornei sozinha nesse processo, assim, meu irmão era muito próximo de mim e era o meu parceiro na universidade, assim, meu irmão fazia contabilidade e eu fazia sistema de informação aqui na capital. E, quando eu perdi meu irmão, eu falei que eu nunca mais voltaria a estudar. Assim, ah, como você volta para uma sala de aula sem parceiro? Porque era a força que você tinha para, que eu tinha, quer dizer, para conseguir estar numa sala de aula numa universidade que era totalmente, você não via nenhum cara, nenhum rosto indígena dentro da sala de aula, era totalmente pessoas de fora. Então, de lá, eu retornei, daqui de Manaus, eu retornei para São Gabriel da Cachoeira, foi quando eu voltei a trabalhar com a Fuirme, dentro da Fuirme. dentro da Fuirme, eu trabalhei com cinco regionais, né, e ao mesmo tempo eu fui conhecendo outras áreas, porque eu sou da área exata, essa é a minha formação, tanto da minha formação técnica, tanto dos meus trabalhos, gosto de uma planilha, não sou da humanidade, tenho mil dificuldade em escrita, justamente por conta disso, né, de ter falado português bastante tempo depois, né, então, para mim, tem coisas que não faz sentido, mas precisa fazer para que o texto tenha sentido, mas para mim, aquilo lá, eu sempre acho que as pessoas sabem mais do que eu, né, então, a chegada, a escolha de ir para Brasília foi para um recomeço mesmo, assim, já tinha perdido várias pessoas, Manaus não era uma escolha para mim, eu tinha que ir para outro lugar, e começando com um curso diferente, que é Ciências Sociais, né, muito pensando já trabalhar com antropologia, pesquisar, eu gosto muito de trabalhar com documentários também, eu tenho aí alguns trabalhos e a Ciências Sociais era o único curso que me dava essa oportunidade, então, alguns amigos me ajudaram a escolher esse curso quando eu optei no vestibular e eu estou lá até hoje, tentando terminar a mestrada, vamos ver se eu consigo finalizar. Aí, se depois de Manaus, né, aí você foi para Brasília, como se deu essa mudança para Brasília? Não, depois de Manaus eu fiquei 10 anos parada, assim, trabalhei 3 anos com meu povo, depois eu fui trabalhar 4, 5 anos com o Nafoirne, eu fui, eu fiquei na Secretaria Executiva, depois eu trabalhei com a coordenação de comunicação, criamos o site da Nafoirne, gerenciei o site da Arte Baniwa, começamos com a linha de produto do meu povo, que é a Arte Baniwa, tem pimenta Baniwa com o mesmo desenho, então são coisas que eu passei colaborar dessa forma, né, então, dentro do movimento indígena regional conheci também esse lado de que precisava mais conhecimentos técnicos para colaborar com as populações indígenas, e isso começou a pesar muito quando a gente começou a discussão da implantação da universidade indígena, com relação à identidade dos povos, foram os primeiros simpósios lá dentro da Fuerne, eu falei, cara, como é que eu vou colaborar com essa galera, tendo só ensino médio técnico, e isso começou a pesar muito, assim, desde a elaboração de documentos simples, isso começava a pesar muito de não ter formação de ensino superior, e era algo que eu não queria, eu não queria voltar para a universidade. No ano que me planejei para voltar para a universidade, que a ideia era retornar para Manaus para ter um ensino superior, para finalizar o que eu tinha começado, eu tive meu segundo filho, aí tive que parar tudo de novo, assim, de não parar tudo, mas permanecer no trabalho, mas muito me preparando para vestibulares, eu terminei meu outro formação técnica, eu sou formada em redes e também em administração, aí começaram a surgir os primeiros vestibulares específicos para os povos indígenas, então tinha a UNB de Brasília e também tinha o Fiscar, e lá na UFiscar, quando eu fui ler os cursos que eram ofertados, a única que me chamou atenção foi gestão ambiental, aí quando eu fui pesquisar um pouco sobre o curso, não me chamou atenção, porque eu trabalhava com formação, a gente estava começando a discutir sobre a lei Maria da Penha com as mulheres, eu trabalhava com geração de renda para as mulheres dentro das comunidades e também ajudava elas criarem suas associações de mulheres indígenas, não me chamou atenção, eu falei, o que eu vou fazer como gestora ambiental para trabalhar com as mulheres? E quando surgiu a UNB eu falei assim, ah, talvez seja a chance de ir, eu falei, minha mãe na época tinha já o que, eu acho 70 anos, é, 72, 70 anos, aí ela perguntou se era realmente o que eu queria assim, de estudar, eu falei, mãe, eu não sei o que que é antropologar, mas nós vamos lá, vamos embora, e foi muito difícil, porque eu já tinha dois filhos, já era bem mais velha, e você encarar de novo a universidade com a galera de 18, 19 anos, você ser a única idosa, entre aspas, na sala de aula e começar do zero, assim, 10 anos afastada de uma sala de aula, você voltar, você sente essa diferença, assim, de, é, dessa não continuação, né, movimento indígena é uma coisa, sala de aula, universidade é outra, né, então você precisa passar nas matérias, eu nunca fui uma boa aluna, nunca vou dizer que sou uma boa aluna que eu não sou, mas eu consegui me familiarizar com o curso e optei por continuar, então Brasília, ao mesmo tempo, que eu consegui passar na, na, no vestibular de primeira, foi também uma escolha muito pessoal, assim, de recomeçar do lugar onde eu não conhecia ninguém e foi, e tá dando certo até agora. Maravilha que tá dando certo, mas você tava, você chegou a comentar que quando você pisou em Brasília, você sentiu muito a diferença de, de contexto, né, de cidade, né, Brasília é uma cidade muito específica, né, é verdade, né, entre as cidades do Brasil, o que que você, que, que dificuldades você, você sentiu em Brasília e na, na universidade? Escutou, Brau? Pode repetir? Desculpa, gente, meu filho tá começando a brincar aqui fora. Ah. Eu tava recordando que você, você comentou que quando você foi pra São Gabriel, quando foi pra cidade, né, saindo da sua comunidade pela primeira vez, foi difícil, mas não foi tão difícil quanto foi ter ido pra Brasília, que é uma cidade muito específica, né, e queria que você pudesse compartilhar aqui, qual foi essa, porque Brasília foi uma cidade muito mais difícil de se adaptar, quais foram os desafios pra você tanto morar aí quanto estudar na Universidade de Brasília? Bom, primeiro que eu fui, eu não tava sozinha e eu tava deixando duas pessoas pra trás. O jornal tem condições mesmo. Segundo que a comida de Brasília é muito estranha. As pessoas comem mandioca cozida com carne, ô meu Deus do céu. Enfim, é, mas, muito nesse sentido de que não é pelo clima, mas pela, pela não hospitalidade das pessoas, então você já é estranho por ser indígena naquele lugar. as pessoas não falam com você, você é um poste, assim, pessoa passa com você, você não existe. Então, porque no estado do Amazonas a gente é muito receptivo, assim, a gente faz amizade em três minutos a gente já é melhor amigo. Não interessa de onde a pessoa é, classe social da pessoa, mas, em Brasília eu senti muito isso, assim, na, por conta das pessoas e a comida do restaurante universitário, ela não era péssima, ela era horrível. Só para vocês terem uma ideia, eu emagreci 25 quilos na universidade. Eu sou bem baixinha, eu sou gordinha, mas nesse tempo eu cheguei a pesar entre 38 e 42 quilos, porque eu não conseguia comer comida de lá. e não tinha condição mesmo de comprar comida, no único final de semana que a gente tinha, a gente ia para casa de uma outra amiga que ela conseguia fazer comida que era peixe, então era o único momento que a gente se alimentava, eu e mais três amigos. Então, por isso que eu falei que ela foi uma cidade muito mais difícil do que São Gabriel em Manaus, porque a saudade não só da comida de mãe de casa, mas também tinha dois filhos longe de mim, então foi muito difícil. bom, mas você enfrentou bem o desafio, sete anos é um bocado de tempo, né? Você fez uma graduação, é isso? Em Brasília e agora segue no mestrado, né? É, eu passei graduação toda sozinha, longe das crianças, eu só via eles nas férias, mas depois eu consegui trazer eles, então eles estão comigo já um tempo e isso começou a melhorar bastante coisa assim também, tanto para eles, tanto para mim e por conta da antropologia não ser uma profissão igual enfermagem, medicina, que você termina a graduação e consegue trabalho, então no mínimo você tem que ter mestrado para você ter um trabalho mais ou menos e no Rio Negro apesar de ter essa abertura de trabalhar com os povos indígenas, mas não é um lugar que você vai conseguir trabalhar imediatamente, então a minha escolha e também meu segundo filho estava com um monte de problema de saúde e Brasília tinha condições melhores para a reabilitação dele, então eu optei ficar e ao mesmo tempo me candidatei para o mestrado e eu consegui passar e eu estou tentando finalizar assim, com muito custo, mas espero terminar ainda o mestrado, eu já não estou mais devendo matérias, eu estou só na escrita e quem sabe aí em final de julho eu consigo defender ou para início de agosto. Comecei, como eu falei para vocês, eu tive que recomeçar do zero mesmo, então foi para fazer graduação, fiz graduação com todas as dificuldades por conta de ter me ausentado dez anos fora da sala de aula e está indo com todos os desafios possíveis, superando aí cada dia uma coisa. É, e só para a gente já ir caminhando também para fechar, mas eu queria saber desse tempo todo que você vivenciou, se teve alguma história que te marcou, alguma pesquisa, algum olhar que te transformou e você gostaria de partilhar? Eu estudei dois anos escolhendo matérias, a Universidade de Brasília te dá essa oportunidade de experienciar matérias de vários cursos, né? E eu não tinha ideia que eu ia escolher Antropologia, ao mesmo tempo que eu queria, mas é algo que eu não quero, é difícil entender, mas enfim, só eu entendo essas coisas. Mas, quando a gente começou a ler os clássicos, o Idaror bem aqui, sabe, não tem disso, quando a gente lê os clássicos, você não vê nada dos povos indígenas do Brasil, você vai ler dos povos indígenas lá, não sei de onde, enfim, a gente sabe de onde é, mas a gente fala desse jeito mesmo. você não vê a presença dos trezentantos, trezentantos povos indígenas do Brasil naquela literatura que você está se formando. Sendo que somos povos do Brasil, por que a gente é tão silenciado pelo Estado? Pronto, aí comecei a discutir sobre racismo institucional. Na formação de vocês, por exemplo, que estão aqui na sala, algum momento vocês estudaram sobre os povos indígenas, sem ser aquele literatura racista de que todo mundo tem que usar cocada, pintada, sem roupa? Não. Eu comecei a discutir muito isso, eu vi esse silêncio, essa ausência de dados, claro que a gente se lê entre nós, como é, claro que tem os parentes, escritores que escrevem, mas eles nunca vão ser lidos no meu curso, por exemplo, no currículo da minha formação. O único texto que eu li durante a minha formação foi do Gerson Banila, eu tive essa felicidade de ele estar em uma matéria optativa, o texto dele estava lá para ser lido, mas você não lê de outras pessoas. Então, a minha escolha, se não falava dos povos indígenas do Brasil, na minha formação, no currículo normal, imagina a ausência e silenciamento quando se trata de conhecimento das mulheres indígenas. Então, quando eu optei pela minha pesquisa de que povos indígenas, as mulheres são detentoras desse conhecimento, eu fiz uma escolha certa, eu vou ser feliz, e eu sou muito feliz com a minha pesquisa, e eu sou muito feliz de poder colaborar com todas as mulheres do Brasil a partir da minha pesquisa, a partir da minha formação. Isso me marcou bastante quando o meu projeto, quando eu falei do silenciamento, ela foi premiada. Isso me encorajou caminhar nessa linha de pesquisa e fiz um documentário com os alunos com os quais eu trabalhava na universidade de falar também desse sentimento de que você passa, sim, por discriminação enquanto indígena. E ninguém fala disso. Você sofre racismo, mas ninguém tem coragem de falar isso. Aí começamos a denunciar professores racistas que praticavam isso com os alunos. O parente pode sofrer calado, ele não vai conseguir dizer que passou por isso. Mas se tiver alguém que levanta essa bandeira de que não é ele sozinho, você vai ter uma fila de parente querendo denunciar. Então, encorajar as pessoas organizar, articular, mobilizar por uma questão de que não precisamos continuar no silêncio, esse é minha o que eu carrego comigo, que eu puder colaborar para dizer para dizer que infelizmente no Brasil ainda somos silenciados e esse silêncio caminha com genocídio, com violência, eu prefiro falar disso, sim, e eu prefiro dizer que isso ainda é presente até hoje. só de falar que somente as pessoas da comunidade precisam que vão receber vacina e a pessoa que está na universidade e na cidade não vai ser, é continuação do genocídio do Estado com os povos indígenas. Então, a partir disso, também eu vejo que a minha pesquisa tanto com as mulheres e meu trabalho com as mulheres e com os alunos avançou bastante do que a gente discutindo entre nós, porque precisamos falar disso também. E hoje eu trabalho tanto nessa disputa com as mulheres de vários lugares e também colaborando com a minha regional, que é a COIAB em específico, sobre a pauta das mulheres, que é a questão da violência, desse entendimento de conhecer mesmo os direitos. eu sou muito feliz até agora com a minha pesquisa, espero continuar sendo feliz, melhor casamento que eu fiz na vida. Então, é isso. Obrigada. Gostei. Bom, a gente aqui percorreu bastante da sua história, Brown. O Jonas falou assim para a gente dar um encaminhamento mesmo, acho que está bom se você quiser compartilhar alguma algum episódio que você acha que nesse percurso queria ter comentado e não comentou. Bom, tem uma coisa com muito nessa linha de quem é pesquisador, a gente escuta muito isso é um pouco que Dayara fala também, né? Então, acho que a gente que é do Rio Negro a gente gosta de colocar umas tretas para a galera discutir em vários lugares. Mas tem alguma turma de pesquisadores indígenas que fala no processo de decolonizar, mas como é que eu vou decolonizar se eu não colonizei ninguém ainda? Então, a pesquisadora Braulina indígena que está aqui está no processo de sensibilizar de fato que os povos indígenas têm seus conhecimentos, que passam o processo de violência e que esse processo de violência não foi só lá atrás em contato com os não indígenas, mas também esse processo de genocídio é presente em todos os lugares, seja na formação e educação, seja no atendimento de saúde, seja por ser mulher indígena ou por ser LGBT indígena ou ser da comunidade por não falar português você vai sobre a discriminação, por estar na cidade você vai sobre a discriminação porque você não está mais dentro da comunidade, então todo tempo o corpo indígena sofre discriminação nesse movimento de estar em não estado dentro da idade e colocar isso para as pessoas não indígenas entender que de fato enfrentamos muitas violências é a gente que tem que falar todo dia a existência que afirmando que a violência existe e que a gente não está para decolonizar ainda porque não estamos colonizando ninguém fomos sim colonizados mas a gente está no processo de sim falar nós por nós tanto a escrita tanto trazer essas narrativas de experiência de experiência de vivência para esses lugares como o Museu da Pessoa porque ainda há uma visão infelizmente por parte dos não indígenas que corpo indígena não tem não tem valor né então quando se fala de valor qual é o corpo que tem valor no Brasil hoje se a gente for pensar nos povos indígenas nós não temos então todo dia morre um de nós e esse morrer é silenciado e somos muito pouco ainda para defender as nossas causas mas estamos muito felizes também de estar nesse espaço e que venha mais pessoas para fazer diferença para indigenizar esse processo de que os povos indígenas estão vivos e vão continuar vivos e vão continuar na luta apesar do processo violento genicídio e que a pesquisa passa a fazer parte da nossa vida e que essa pesquisa também traga resultados positivos para dentro das comunidades indígenas e e é isso que tenha mais mulheres baniwa que consegue terminar em sede superior e tenha mais mulheres de outros povos que conseguem chegar na universidade e que é possível sobreviver além de não gostar de comida de gente estranha a gente sobrevive enfim açaí faz muita falta mas pimenta a gente acha em todo lugar é isso gostei dessa complementariedade da pimenta muito bonito sua fala Braulina muito bonita muito forte queria agradecer todo o seu tempo a sua disponibilidade de você contar sua história eu ia perguntar como foi para você contar sua história aqui hoje mas você respondeu um pouquinho e eu tenho uma última pergunta Jahuri você quer fazer alguma pergunta eu tenho uma última pergunta a fazer também ia perguntar sobre esse corpo território mas eu também sinto que você respondeu agora você deu uma resposta sobre isso se você quiser comentar um pouco acho que é um pouco de uma noção da sua pesquisa e dessa trajetória também a última parte como é que é é porque eu vi sobre esse você comentou e eu vi que você escreve sobre essa noção de corpo território você abordou um pouco isso nessa sua última fala mas se você quiser explorar um pouquinho isso comentar mais um pouquinho disso porque isso tanto faz parte da sua pesquisa quanto eu acho que faz parte da sua trajetória de vida a que você trouxe aqui para a gente hoje ah sim eita você vai ler minha dissertação depois porque assim todo esse processo de quem eu falo muito dessa vivência sobrevivência nesse nesse espaço de movimento do corpo de tanto retornar à comunidade viver na cidade compartilhar experiência com os não indígenas escrever sobre isso mas isso não te tira a condição de ser uma indígena baniwa ripamare né você continua sendo ripamare aquela que nasceu lá em comunidade tucumã quer dizer que cresceu lá em comunidade tucumã mas também esse corpo pode colaborar com outras formações assim porque você não está você não está separado em nenhum momento ao mesmo tempo que você carrega essa identidade cultural de ser quem você é te faz um território forte para enfrentar várias coisas mas você só consegue isso se você tiver esse contato e essa conexão com sua identidade isso não tira também a das parentes que nasceram na cidade por exemplo eles continuam sendo território a partir da sua família a partir dos seus avós a partir da nossa comida porque o território te traz outras formações mas o seu corpo também carrega essa formação então é isso um pouco eu não vou falar porque ainda estamos aqui ainda na finalização de muitos trabalhos que eu não sei nem como então tem muitas pessoas que falam da retomada eu sou indígena da cidade então eu tento compartilhar com essas pessoas que esse corpo que nasceu na cidade ele continua sendo território daquele povo ele nasce com esse com esse saber ele nasce com essa vivência de que que dele é singular de outras pessoas por exemplo a gente tem nossa comida próprias né por exemplo do meu povo é pimenta a gente não come nada a galera que vem de outros estados que vão para outros estados carrega também a comida dele para onde ele vai mesmo que eu tenha um filho eu braulina banilha com um alemão meu filho vai comer pimenta ao mesmo tempo que meu filho vai ter uma identidade alemã e banilha ele vai comer essas comidas dessas duas pessoas então ele tem ao mesmo tempo que ele tem uma identidade banilha ele também é um alemão ele também é um banilha ele não é metade de uma coisa ele é um todo então quando se fala desse corpo território é justamente para quebrar essa discriminação de que quem sai do seu território deixa de ser indígena nosso corpo é além disso nosso corpo carrega além dessa minha fisionomia física de aparentar de cabelo liso não sei o que meu corpo carrega outros conhecimentos então é muito nesse sentido de contrapor essa discriminação de que a galera fala muito de quem está na universidade deixa de ser indígena então essa é a minha contra narrativa a isso parei então Braulina ia fazer uma última pergunta uma pergunta que gosto de finalizar que é assim imagine que você só pudesse levar uma memória quando você se fosse dessa sua vida de tudo que você viveu se só pudesse levar uma memória uma lembrança qual seria assim a lembrança que você levaria de tudo que você viveu você pode repetir estou começando meu HD está falhando seu HD HD interno ou HD externo HD interno não então vou deixar essa pergunta de lado na verdade vou perguntar só o que você ainda busca qual que é o seu sonho hoje na vida ah você falou da memória tá a memória é que as oportunidades são diferentes para cada um de nós tanto nós que estamos aqui na sala quanto para os 305 povos indígenas mais os parentes isolados isolados pelos não indígenas porque para nós eles são parentes então quando somos tratados do diferente eu gosto de ser diferente porque eu sou Baniwa sou menzeneaco tenho história tenho o que eu carrego comigo mas por outro lado eu sonho muito com oportunidades melhores para que a gente consiga manter nossos direitos e conquistar mais direitos então eu ainda estou atrás desse sonho de ver mais pessoas com conhecimentos técnicos para defender melhor já temos corpo técnico sim que trabalham em prol dos povos indígenas mas não temos juízes não temos desembargador não temos procuradores indígenas então ainda sonho sim com pessoas que chegam nesse lugar e mais pessoas na câmara dos deputados quem sabe um senador senadora indígena para de fato criar leis que contemplem as nossas vivências indígenas que contemplem os sonhos de indígenas que querem trabalhar com educação de qualidade que de fato a saúde seja diferenciada e que ser diferente seja respeitado no Brasil esse é meu sonho porque ser diferente é ser discriminado é ser silenciado mas ser diferente com respeito é entender que esse diferente é humano também então é esse respeito que todos nós merecemos em qualquer lugar em qualquer espaço mas quem sabe a gente tentar diminuir esse olhar diferente quando olha para nós e deixarmos de ser estrangeiro na nossa própria terra porque somos vistos como estrangeiros hoje mesmo o pessoal perguntou assim nossa você é de Venezuela você não é brasileira então todo tempo você escuta isso em qualquer lugar então a gente não eu sonho muito assim de que alguém não indígena chegue nossa você é indígena sim eu sou sou do Amazônia sou do Rio Negro aqui minhas parentes a Pataxó sejam perguntar nossa você é indígena a Pataxó que a gente não seja mais questionada se é boliviana se é colombiana se é de outro lugar porque precisamos desse respeito na nossa própria terra e todo dia a gente pede isso ao E.T.